Oi gente tudo bem nós vamos usar este fio de barbante e agulha de 4 milímetros vamos começar fazendo 10 correntinhas e se você ainda não é inscrito no canal aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações fiz as 10 correntinhas e fiz mais uma agora para subir a carreira e na próxima correntinha da base eu faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo baixo em cada ponto de base cheguei aqui no final nesse mesmo último pontinho aqui que eu fiz eu faço mais outro ponto baixo e mais dois ou seja serão quatro pontos baixos nesse mesmo ponto da base e aí eu sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base até o final dessa outra carreirinha aqui escondendo esse fio que tá sobrando e se você tá gostando do vídeo já clique em gostei lá deixa o seu like porque é muito importante para o canal chegando aqui no final gente olha no mesmo último pontinho aqui que eu fiz os dois primeiros eu faço mais dois pontos baixos completando quatro no mesmo ponto de base aí eu não pego a correntinha de subida eu pego o ponto e fecho com ponto baixíssimo já dei toda a volta faço uma correntinha para subir e no mesmo ponto de base eu faço um ponto baixo sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo em cada ponto de base cheguei aqui ó no finalzinho que foi onde eu fiz o aumento no início da carreira anterior aí onde eu fiz os dois pontos de baixo eu faço dois no mesmo ponto de base nesse outro eu faço mais dois ou seja aqueles quatro pontos que eu fiz no mesmo ponto de base da carreira anterior em cada um deles eu vou fazer dois então eu vou ter oito pontos aqui nessa viradinha né nessa voltinha porque eu vou fazer quatro aumentos e aí eu sigo a minha carreira aqui fazendo um ponto em cada ponto de base quando chegar lá na viradinha eu faço a mesma coisa eu tenho quatro pontos na carreira anterior no mesmo ponto de base que vão virar oito agora que em cada um deles eu faço dois aí eu vou ficar com oito porque eu faço quatro aumentos agora nessa carreira né terminando aqui eu fecho aqui ó com ponto baixíssimo vamos para a próxima carreira fiz um ponto baixo para subir a carreira para começar a carreira e no mesmo ponto de base eu faço mais um sigo fazendo um em cada ponto de base até chegar lá onde eu fiz os aumentos da carreira anterior e na carreira anterior eu tinha feito dos quatro viraram oito né e agora dos oito vão virar 16 porque em cada um nós vamos fazer dois né vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto de base onde nós fizemos os oito pontos da carreira anterior e vão virar 16 pontos aqui nessa curvinha toda aí depois segue fazendo ponto baixo em cada ponto de base e aqui no finalzinho faz a mesma coisa do outro lado né na outra ponta e fecha aqui com baixíssimo essa foi a nossa quarta carreira a quinta a sexta ea sétima não terão aumentos a gente só faz um em cada ponto de base ok vamos para a oitava segunda carreira fiz aqui um pontinho para subir gente o ideal é vocês usarem marcadores tá ó coloca um marcador assim eu coloquei um clips mesmo tá e aí você começa a fazer seu trabalho e quando chegar no final você vai saber onde que tá esse início porque senão ele se perde com esses pontos baixos então tá andei aqui aqui até onde eu preciso fazer os aumentos que é só eu olhar pela carreira de baixo onde eu fiz dois em cada ponto de base e é aqui o início e eu vou fazer seis aumentos nessa oitava carreira então eu faço aqui dois aí eu vou fazer um na no próximo ponto de base no outro ponto de base eu faço dois e eu faço passo assim eu pulo um né deixa de fazer aumento em um falso no próximo deixe de fazer em um faço no próximo então fica dois um dois um até totalizar seis aumentos ando com um ponto de um ponto baixo em cada ponto de base até a outra virada do outro lado e faço a mesma coisa então é dois um dois um dois um um até fazer os seis aumentos e depois eu sigo fazendo um ponto baixo em cada um ponto baixo em cada ponto de base até chegar aqui ó no marcador a nona carreira vai ser igual a oitava ó andei aqui fazendo um ponto baixo em cada ponto de base até chegar no local dos aumentos faço aqui dois no mesmo ponto baixo um ponto de base um dois um dois igualzinho a oitava carreira tá gente não muda nada e aí eu faço toda essa voltinha aqui fazendo dois um dois um até fazer os seis aumentos e sigo com um ponto baixo em cada ponto baixo em cada ponto de base até chegar aqui ó no marcador encaixa minha agulha e fecho com baixíssimo vou tirar aqui o marcador do lugar e vou iniciar a décima carreira e a décima primeira não terão aumentos vou iniciar agora a décima segunda carreira fiz aqui uma correntinha para subir e coloquei o marcador vou se me guiar aqui por este buraquinho ó nessa direção vamos começar a trabalhar os aumentos aqui eu faço um aumento no próximo aqui eu não faço ó aqui faz um aumento aqui e aqui eu não faço e aqui eu faço então é dois um um dois um um então nessa carreira aqui a gente faz dois no ponto baixo no mesmo ponto de base nos dois próximos é um só e depois dois novamente tá essa receitinha dessa décima segunda carreira quando você tiver feito dez aumentos ou seja dez lugares com dois pontos no mesmo ponto de base aí você fez dez aumentos aí já terminou que é mais ou menos aqui na direção daquele buraquinho só que do outro outro lado quando você faz a volta aí ando um ponto baixo em cada ponto de base até mais ou menos essa direção aqui e faço novamente os dez aumentos a décima terceira e a décima quarta carreiras não terão aumentos é um ponto em cada ponto de base vamos fazer a décima quinta carreira seguindo novamente aqui esse buraquinho do centro do trabalho mais ou menos nessa direção a gente começa e vamos fazer aí um total de 12 aumentos tá coloquei um ponto baixo em cada ponto de base até o lugar que eu vou iniciar os aumentos e começa a fazer ó dois no próximo eu faço um no próximo eu faço um e no outro eu faço dois então é dois um um dois um um e assim a gente faz a volta todinha até chegar aqui mais ou menos nessa direção quando a gente vê que fez aí ó um total de 12 aumentos faço a mesma coisa na outra voltinha e pronto da décima sexta décima nona carreira não terão aumentos e a gente finaliza o nosso trabalho com 19 carreiras a medida do trabalho foi 27 por 21 centímetros e a gente vai fazer o seguinte a gente vai dobrar a gente vai dobrar assim pra gente saber qual a gente vai ficar com o tamanho desse contorno aqui a gente coloca uma fita métrica média aqui e ó tá dando 27 centímetros é só arrematar o meu fio aí e essa parte fica pronta a gente vou colocar o fio que sobrou numa agulha de tapeçaria e vou encaixar aí por dentro dos pontinhos pra esconder esse ponto final aí, essa linha que tá sobrando. Aí, olha, gente, dobrando assim, você vê aqui o tamanho que é esse contorno todo, que foi o que eu medi, 27 centímetros, e eu vou fazer aqui um total de 40 correntinhas. Essas 40 correntinhas vão dar exatamente os 27 centímetros que eu preciso, tá? No final eu faço mais uma pra subir, e aí eu sigo fazendo em cada ponto de base um ponto baixo por todas essas correntinhas aí até o final. Cheguei no final da carreira, faço uma correntinha pra subir, viro o trabalho e sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Meu trabalho vai ficar com 17 carreiras, dando um total aí de largura de 9 centímetros, que é o que a gente precisa aqui pra fazer esse acabamento, essa parte da lateral, tá? Aqui fica com 27 centímetros por 9 centímetros de largura. Vou deixar aqui um fio bem grandinho pra usar na costura depois, e eu coloco o meu trabalho aqui, ó, nessa parte, e meço esses dois lados, que tem que ter o mesmo tamanho. O meu tá dando 9 centímetros pra cada lado. Tá bem centralizado aí, e eu vou começar a costurar com uma agulha de tapeçaria, pegando somente a laçadinha de dentro aqui, ó, dos pontos, tá vendo? Pego só essa laçadinha de dentro, e vou na costura de vai e vem. Vou pra lá com a agulha e volto pra cá. Costura simples mesmo. Chego aqui no finalzinho, dou uma reforçada, ó, ele vai ficar assim, e agora eu vou costurar essa voltinha toda aqui. Antes de costurar essa voltinha, gente, eu vou prender, é, o lado de cá, coloco um alfinetinho só pra não sair do lugar e não ficar torto. E agora eu vou costurar essa parte nessa parte aqui da voltinha. Da mesma forma que eu costurei aquela primeira lateral ali, tá? Pontinho de vai e vem, pegando só a laçadinha de dentro. A primeira aqui, a gente pode pegar as duas laçadinhas, vai ficar bem firme. Mas, depois, a gente segue o trabalho pegando só uma laçadinha, tá? Não pega as duas da correntinha, não. E se você gosta de trabalhos em crochê, aqui no canal tem uma playlist cheinha deles, além de todos os outros trabalhos que tem por aqui, tá? Dá uma olhadinha, o link vai tá aqui embaixo, no bloco de informações. Agora, gente, olha, é só costurar esse ladinho de cá, da mesma forma. Já costurei, vou dar aqui um nozinho, vou arrematar o meu barbante, ó. Dou aqui um nozinho, pronto, e corto e escondo essa linha aí por dentro, tá? Esse aqui é o lado certinho, ó. Já desvirei pra vocês verem como fica. Essa pecinha, gente, é um passador de ajuste de bolsa, de alça de bolsa. Você compra em armarinhos, loja de acessórios de bolsa. O meu tem 3 centímetros de largura. Aqui, eu vou fazer um total de 130 correntinhas, que é a alça da nossa pochete, tá? Fiz 130 correntinhas, se você precisar, faça mais. Meça aí na sua cintura, como você quer que fique. E eu trabalhei carreiras de ponto baixo, de vai e vem, até ficar com exatamente os 3 centímetros de largura que eu precisava pra encaixar aqui no meu passador de ajuste, tá bom? Aí, eu encaixo ele dessa forma, assim, olha. E vou costurar, e vou deixar essa parte bem presinha, desse jeito. É bem fácil, gente, colocar esse passador de ajuste aqui. Vou pegar uma argolinha, pode ser qualquer tipo de argolinha, tá, gente? É só pra passar a alça por dentro dela. Trazer aqui pro passador de ajuste, olha bem como que é. Passa aqui por cima, tá? E fica dessa forma. Aí, você vai ajustando como você quer que fique. Isso aqui fica bem móvel, né? Você mexe a hora que você quiser pra ajustar. E aqui, fica a argolinha pra costurar na lateral da pochete. Eu vou colocar essa argolinha aqui. Nessa costura aqui, ó, da parte de trás. E vou mostrar como que eu faço. Desse lado aqui, é só costurar direto, ó. Com linha de... com barbante e agulha de tapeçaria. Ó, coloquei o barbante aqui na agulha. Posiciono a argolinha aqui. E de dentro pra fora, ó, eu passo o barbante. Agora, de fora pra dentro. Passei a agulha. Vou amarrar pra ficar bem firme. E esse nozinho vai ficar por dentro. Não vai aparecer depois. Dou uma amarradinha. Dou dois nozinhos. E aí, de dentro pra fora, eu pego e começo a costurar. Ó. De dentro pra fora. Passo por cima da... Da... Argolinha e trago pra cá. Vou fazendo a costura dessa forma, olha. Bem simples. Faça várias vezes pra essa argolinha ficar bem presinha aí, tá? Encaixo a agulha por dentro. E aquele mesmo nozinho, ó, eu pego, tá? E dou outro nozinho pra acabar. Corto isso aí. E pronto. Minha argolinha ficou presa. Aí, do outro lado, agora, é só costurar essa pontinha. Gente, vamos forrar? Eu peguei um tecido bem bonitinho aqui, que tem tons de azul, e deixei sobra. E cortei exatamente as duas partes que nós fizemos em crochê. Eu cortei no tecido com a sobrinha aí de um centímetro em toda a volta. Vou costurar da mesma forma que nós costuramos a pochete. Não tem segredo, ó. Vai ficar assim. Vou pegar um fecho. Esse fecho tem que ter exatamente o tamanho dessa voltinha aqui, que a gente vai precisar costurar, da parte de cima. O meu aqui tem em torno de 30 centímetros, tá? Que aí sobra um pouquinho. E aí, a gente vai costurando com linha e agulha de costura comum, tá? Não é mais a de tapeçaria. É agulha fininha mesmo. Ó, o meu tava até um pouco maior. Eu cortei. Vou finalizar aqui, arrematar. Já costurei essa parte de baixo. Dou um nozinho. Não se preocupe com essa linha aparecendo, que isso aí a gente vai forrar depois, vai sumir. Tá? Ó, já costurei aqui. Agora, vamos costurar a parte de cima. É só posicionar aqui, ó. Bem certinho. Se você quiser, alfinetar pra não ficar feio. E assim, gente. Já costurei as duas partes. Viro pro lado avesso e vou colocar o forro. Aí, eu venho com aquele forrinho virado do lado certinho, ó. Posiciono. E vou dobrando as beiradinhas dessa forma, ó. Se você quiser botar um alfinete também, pra ficar bem certinho. Vai dobrando a beiradinha aqui e vai costurando com a agulha de costura comum mesmo. Agulha de mão, assim, ó. Costurei. Desvirei. E pronto, gente. A nossa pochete. Nossa bolsa pochete. Tá aí, ó. Prontinha. Toda forradinha. Eu espero muito que você tenha gostado. Porque eu fiquei apaixonada com esse resultado. Tô até pensando em fazer uma vermelha. E conto com todos aqui no próximo vídeo, viu? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau. Tchau.